Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo e hoje a gente vai fazer uma omelete deliciosa e super fácil, ideal para aqueles dias que você está com pressa na cozinha. Então se você já quer saber, continue assistindo o vídeo, a receita é muito básica, muito fácil, vou deixar os ingredientes aqui na descrição e corre assistir como que faz essa omelete, tá bom? Então sem mais delongas, roda a vinheta! Então pessoal, vamos começar nosso omelete, primeiro utilizando um prato a gente vai quebrar dois ovos, na verdade a gente vai separar a gema da clara, a gente vai bater primeiro a clara e depois a gente adiciona a gema na mistura, então a gente vai colocar duas claras de ovos no prato e vamos bater, é a tradicional omelete mesmo que todo mundo já conhece, então a gente vai fazer essa misturinha aí e depois a gente adiciona as gemas, tá bom? Agora a gente bate, 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 bate e depois a gente vai adicionar as gemas e continuar batendo até ficar tudo bem homogêneo, bem misturadinho, tá bom? Sem segredo, gente, é só bater que vai dar certo. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal, o sal é a gosto, tá? Mas como a gente vai colocar presunto, queijo, então é interessante você ver essa quantidade de sal aí pra não salgar a sua omelete, tá bom? Eu coloquei uma pitadinha de sal, só pra dar um saborzinho a mais no meu ovo. Agora a gente vai reservar essa mistura e vamos para a frigideira. A frigideira a gente coloca um pouquinho de óleo e deixa esquentar e aí eu já começo colocando as rodelas de tomate pra dar aquela fritada. É muito simples, é só colocar os tomates aí espalhados na frigideira e deixar eles dar aquela fritadinha bem de leve, tá? Não precisa fritar demais não, é só pra dar uma amolecida no tomate e liberar aquela aguinha pra dar aquele sabor a mais no nosso omelete, tá bom? Deixa aí alguns segundinhos e depois de uns segundinhos ele já vai estar assim todo fritinho, né, bem molinho, ó lá. Esse é o ponto do tomate e a gente vai colocar a nossa mistura aí em cima do tomate. Pode jogar toda a mistura, da forma como eu tô fazendo aqui, ó, joga tudo. E agora a gente vai começar a montar, a gente vai colocar presunto e depois o queijo. Se você tiver carne moída, pode colocar carne moída ou frango de ciado que vai ficar muito mais gostoso, tá? Hoje eu vou colocar só o presunto e queijo mesmo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora, gente, eu vou colocar uns temperinhos por cima. Eu vou colocando salsa, depois eu vou colocar orégano. Você pode pôr a espessaria que você quiser ou tiver ou você também pode não colocar. Eu coloco pra dar um sabor a mais, pra ficar aquele gostinho de pizza. E agora, gente, nós iremos tampar e deixar por mais ou menos um minuto, um minuto e meio. Depende da potência aí do teu fogo. A gente vai deixar essa omelete cozinhar, né, junto com esses ingredientes. E quando a gente estampar, a mágica já vai ter acontecido. Olha só que lindo. Quando a gente estampa. O segredo, gente, é você tirar o garfo assim, ó, empurrar o omelete e não ter nenhum ovo cru, né, não ter aquela água do ovo cru. Ele tem que estar todo cozido já, todo frito, não sei. Tem que estar todo pronto. Então, está pronta a nossa omelete deliciosa. Agora é só servir e saborear, gente. Fica uma delícia. Façam e provem, tá bom? Beijo. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma dica como essa. porque agora eu vou saborear a minha omelete deliciosa que ficou muito bom. Beijo, galera. Tchau.